Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, faço parte do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a importância de assistir filmes e novelas. Novelas e filmes que nos acrescentem coisas boas, como alegria, respeito, amor, amizade, sentimentos bons. É muito importante a gente ocupar a nossa mente com atividades que nos estimulem a ter sentimentos bons. Então, na atividade de hoje, hoje na nossa aula, a gente vai falar sobre a importância. Então, você, querido aluno, precisa assistir coisas boas. A gente está ficando muito tempo em casa. Então, se faz necessário a gente ocupar a nossa mente com coisas boas. Eu não vou assistir qualquer filme. Eu não vou assistir um filme que provoque em mim sentimento de culpa, de medo, de raiva. Eu tenho que assistir filme que me traga alegria, felicidade, amor, amizade, que reforce os meus laços afetivos com o outro, com quem convive comigo. Então, eu vou fazer, né? Eu tô aqui diante da minha televisão, da minha casa, para mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer essa atividade. Eu vou sugerir uma atividade pra vocês. Vocês vão precisar selecionar um filme de livre escolha, convidar um amigo ou alguém da sua família, alguém que você ame. Vai fazer aquela pipoca maravilhosa e vai assistir junto. Nesse momento que você tá assistindo um filme, comendo aquela pipoca com guaraná ou comendo um doce ou fazer um brigadeiro, né? Porque quando a gente ama, a gente gosta de fazer coisas saborosas. Então, fazer um brigadeiro, você vai registrar esse momento, tirar uma foto maravilhosa assistindo um filme que você vai escolher, um filme que desperte coisas boas, porque a gente tá vivendo um momento ruim, precisamos ocupar nossa mente com coisas boas. Então, você vai lá, né? Pode muito bem, se quem não tem a a Netflix, vai procurar lá na internet um filme, vai baixar e vai assistir. Vai pedir alguém que ajude, alguém de casa ajude nessa atividade. Você vai registrar, tirar uma foto você com seu amigo ou com alguém que você ama da sua família, alguém da sua família. Vai assistir esse filme, registrar, fazer aquela foto legal com a pessoa que tá assistindo com você. Pode ser comendo a pipoca, comendo brigadeiro, vocês vão escolher. E enviar essa foto para a sua professora, pra que ela tenha certeza que você está realizando todas as atividades sugeridas pelo Ae. Vocês gostaram? É maravilhoso, né? Maravilhosa essa atividade. É uma atividade muito difícil pra você, né? Pra quem não gosta de filme, pode se tornar difícil. Então, é importante a gente ocupar nossa mente com coisas boas. Não tá só assistindo jornais que só falam em doenças, em mortes. A gente precisa tá informado, mas também precisamos ocupar nossa mente com coisas boas. Assistir bons filmes, assistir novela, novelas que falem de amor, que falem de sentimento, de alegria, de felicidade, de respeito ao outro. A gente tá vivendo um tempo que é de muita diversidade, né? Onde as pessoas, muitas vezes, não se respeitam. Então, a gente precisa respeitar o outro. Como é que a gente respeita o outro? Não agredindo, não falando mal, dizendo coisas boas, dizer que o quanto é o outro é importante. Como é importante a gente falar para o outro e ocupar nossa mente com coisas boas. Ok? Gostaram da atividade? Então, a atividade de hoje, qual foi? Assistir um filme com um amigo, com um irmão, com um primo, com alguém da família. Registrar esse momento. Pode fazer pipoca, brigadeiro. E depois, registrar e mandar para a professora do Aê. Ok? Tchau, meus amores. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau! Alô, mamãe, papai, cuidador. É com vocês que eu quero falar nesse momento. A atividade de hoje foi maravilhosa. Então, ela teve como objetivo, essa atividade do dia de hoje, promover o estreitamento dos laços familiares, através de momentos de lazer em um ambiente doméstico. Então, dentro da própria casa, nós podemos oferecer aos membros da nossa família um momento de lazer juntos. Por mais que esteja acontecendo uma pandemia, mas em casa mesmo tem como fazer um momento maravilhoso, um momento interativo. Ok? Qualquer dúvida, procura o professor do Aê. Um grande beijo. Até a próxima!